E aqui em São Gonçalo o governo está dando continuidade na obra do acesso sul que liga Macaíba a São Gonçalo do Amaranta ao aeroporto na realidade e a gente pode ver aqui já homens trabalhando que a obra já está bem avançada e nesse ponto aqui a ligação entre as duas pistas E nesse trecho que liga Macaíba ao aeroporto de São Gonçalo, a cidade de São Gonçalo também chegamos aqui a obra da terceira ponte que também é uma obra importante para o trecho sul que liga a BR-101 ao aeroporto do governador Aloysio Alves Obrigado